Igão, Bruxa de 71 versus Minerva Maconagall. Ah, Minerva Maconagall. Ah, Lacode dos meus. Lógico que é a Bruxa de 71. Fechei o olho, fechei o olho, fechei o olho. Ah, explode, tá. Não sabia que explodir. Não lembrava, na verdade. Você gosta de bater nos outros, né? Eu sabia que ele ia virar em mim. Eu rolei na primeira porque eu tava pensando que ele... Ah, rapaz, eu tô rolando aqui. Ah, morri, mano. Ih, matou ela o herói. Porra, velho. Rapaz... Oh, meu Deus. Isso tá dando feroz em mim, velho. Rapaz, ele botou o chão ali todo mundo assanguentado. Tá tranquilo, só se você adiviar. Cuidado. Caralho, meu jogo tá lagando, velho. Porra, mas aí ia de fuder, né, meu querido. Aí, tem... Não vai dar, não. Vai sim, cara. Não vai, não. Morri, né? Eu já morro. É o... É o... A gente... A gente se fala a mesma coisa no placidor, você vê no placidor dele. Ai, eu morro. Ai, eu morro. Logo em seguida. Ai, eu morro. Ai, eu morro. Ai, eu morro. Ai, vem mim. Ai, droga. É, ele vira pra mim e eu saio. Ai. Dado. Ai, eu morro. 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 Eu falei do fogo! Porra, morreu por fogo! Ele morreu por fogo! Eu falei do fogo! Eu morri! Meu Deus do céu! Nossa, ele foi! Mas tomei um chute no processo. Cara, vira um dano da joca, cheguei! Mano, ele não toma dano não! Essa ordem dourada daí é de tal do GFC? Ai, eu não bati! Mas eu bato e eu não tenho tempo! Ai, gente! Ah, morri! Nossa, morri também! Aqui, meus amigos! Enfia! 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 Ai, chave! Mas eu to me abrolando de novo! Eu não sei como é que... Não é mato Henrique, não é mato! Vai lá, vai lá! Ai! Tem certeza que não é mato? Henrique! Eu sei! Eu sei! Eu to com medo! Eu sei, eu sei, eu sei! Calma! Corre que eu to indo atrás dele! Batei no compote dele! Que isso! Esse eu não sabia que era assim! Ah, tá ele! Corre! Eu sou maluco, morri! Eu sou maluco! Geralmente é o que acontece quando você é maluco! Ui! Ah, mano! Pariu, velho! Exato! Dura que ele troca sem avisar, né? Ele é meio... É, não buzina! Não bota seta! Eu só tenho um Estus, cara! Não tem jeito! O que que foi isso? Calma, aborígena! Você rolou na direção que eu achei que você não ia rolar! Aí ele veio junto! Vão, 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 vão! Gente, acabou meus Estus! Vambora, vambora! Também tem um só! Vambora! Meu Deus do céu! E aqui já era, já! Mano, não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Ai, tá bom? Isso aí explode depois que ele fica no chão! Eu não vou matar nunca! Quase morto, velho! Eu não sei pra que serve, mas é brilhante! É o que tu pegou! Ai, tanquei! Eu tenho um esforço em cima da linha... Quando tudo é milenial... Que coisa... É um esforço! É um esforço! É um esforço! Ah, ele puxou! Ah! Quando tudo é milenio! Tem que ir perto o arrombado Agora pra onde essa porra? Pra cá ou pra lá? Tem que ir pra lá? Tem que ir pra lá? Tem que ir pra lá? Tá, abre em dia Não, com certeza essa porra aqui tem um Jumpscare Ah, ah Malenia of Godric Malenia of Godric Puta puta Tem um bicho aqui Ah não Chega de descer Tu vai não dar um lugar muito bom Tudo tem duas fases mano, que pesadelo É Caralhos Cara, todos Eu já falei que eu dei o caviar Mano, ele não tá conseguindo Vai Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Se não já vai pro outro bagulho né Hã? Eu posso ver a cutscene sem ir pro Gameplay Plus? Pode Só vou pro outro lado Ah Caralhos Caralhos Tudo é malenia Caralhos 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 Eu casamento Caralhos Tem que estar Eu não consigo ajudar ele de novo. Hã? Você falou que eu não consigo dar uma pata porque eu queime a árvore, correto? É. Até que ponto eu tenho que chegar pra ajudar ele de novo, então? Quando eu matar o My Cat, é isso? Não, não. É porque o jogo muda, entendeu? Tem uma transformação muito grande na base do jogo. Se você queima a árvore, em qualquer momento você ajuda ele, entendeu? Uhum. Você tem que estar no mesmo local. Por exemplo, se você não tiver lá a Endel aberta, você não vai conseguir ajudar ele. Que nem essa caverna ainda. Não muda nada. Mesmo assim... Não, a caverna não. Mas como você já mudou a base do jogo, não dá, entendeu? Muito esquisito. Eu também pensei a mesma coisa a primeira vez, né? É basicamente isso. Opa, tá morto. É idiota, mas é... É do game, é do game. Eu quero pegar essa magia da Malene. Tem uma força gigante que explode com podridão. Essa é a coisa que você tá usando, é o Pac-Zan? Oi? Que arma é essa aí que você tá usando, é o Pac-Zan? Eu não sei como é que a gente vai precisar pra vocês. É a lança dos Valkyrios. Você lembra onde é que tem aqueles bichos gigantes? Eu só consegui lembrar de um. Nos cavaleiros da podridão em uma placa. Eu vou ver eu duplicar... Usar uma lá, você lembra? Como é que você quer? É Membrances. É Membrances. É. Tem uma lá no Castelstall. Você já tá liberado no Castelstall? Onde é isso? É... Tá na neve. Tá na neve. Fala aí mais ou menos onde eu vou. Neve, neve... Um pouquinho pra esquerda sumindo. Tô segurando o botão, filho da p***. Não, não. Direita, direita, direita. Um pouquinho pra esquerda. É isso, cara. Não sabe nada. Fogueira aí. Você vai... Ele tem que botar pra fogueira e olhar pra sua esquerda. Você vai entender o que eu estou falando. Cara, não consigo chegar no bicho pra bater. Tá aí. Eita p***. É bem no cara do novo. Acaba aí que esse bate forte. Tá. Toma, filha da p***. Sem vocação, gente. Sem vocação, carai. Vamos tomar no... Tchau. Tchau.